O programa Saber Direito desta semana é com o professor Gustavo Pereira e o curso é sobre direitos humanos. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.just.br. Meus caros amigos, esse é o programa Saber Direito. Meu nome é Gustavo Pereira e sou professor de Direito Internacional e Direitos Humanos, professor universitário e nessa semana nós estaremos falando sobre direitos humanos, precisamente sobre proteção internacional de direitos humanos, Direito Internacional e Direitos Humanos. No nosso primeiro encontro, nós falamos a respeito do que é chamado pela doutrina de proteção global aos direitos humanos, analisamos em linhas gerais a estrutura normativa da Carta das Nações Unidas, que cria a ONU, cria a Organização das Nações Unidas como ente superior, supremo, para consolidar as suas prerrogativas de tolerância, de paz mundial e de princípio de não intervenção e solução pacífica das controvérsias. No segundo momento, nós falamos sobre que a Carta das Nações Unidas fala em direitos humanos, mas não estabelece o conteúdo dos direitos humanos e, portanto, vem uma Declaração Universal de Direitos Humanos em 1948, três anos depois, a Carta das Nações Unidas. Falamos também no nosso primeiro encontro a respeito dos chamados Pactos de Nova Iorque, que vêm tentar implementar esse nível global de direitos humanos. Carta das Nações Unidas, Declaração Universal, aquela dimensão, discussão entre universalismo e relativismo, se ela é vinculativa ou não, depende do nosso posicionamento. E as cartas, os Pactos de Nova Iorque, de 1966, que vêm ainda estruturadas, apesar de ser uma dimensão demarcada pela Guerra Fria, ainda, pelo menos, tentam estabelecer algum conteúdo normativo para que os países possam, se responsabilizem, esses países se responsabilizem em formar relatórios anuais para a ONU, em relação à sua promoção de direitos humanos internos, ok? É claro que, nesse sentido, em proteção global, nós temos vários outros tratados que nós poderíamos falar, nós estamos falando em termos gerais, nós temos tratados relacionados a racismo, a proteção das mulheres, relacionado à proteção de pessoas portadoras de deficiência, mas nós vamos privilegiar, depois, posteriormente, dois tratados relacionados a refugiados e apátridas, e agora chegou o momento em pensar em termos de proteção regional dos direitos humanos. É claro que na história dos direitos humanos, a história dos direitos humanos contemporânea, principalmente pós o paradigma onusiano, quando a ONU entra em ação, nós temos a dimensão global, ou seja, que diz respeito a todos os países do globo, diz respeito, fundamentalmente, aos 193 países membros das Nações Unidas, mas é claro que essa estruturação, a partir da Casa das Nações Unidas, a Declaração Universal e os Pactos de Nova Iorque, ainda não foram suficientes, não eram suficientes para estruturar uma dimensão mais, enfim, digamos assim, com um patamar mais proveitoso em termos de proteção dos direitos humanos. E é nesse sentido que se cria a necessidade de estabelecer mecanismos regionalizados de proteção dos direitos humanos. É nesse sentido, então, que nós vamos falar do chamado Sistema Regional de Proteção aos Direitos Humanos. Sistema global que engloba aquela dimensão na nossa primeira encontro, Sistema Regional que diz respeito à necessidade da comunidade internacional estabelecer estruturas, microestruturas para tentar contemplar e fortalecer a proteção dos direitos humanos, certo? Nós temos três elementos que nós consideramos regionais em proteção dos direitos humanos. Nós temos o Sistema Europeu de Proteção aos Direitos Humanos, que foi criado em 1950, ou seja, cinco anos após a Carta das Nações Unidas, cinco anos após a criação da ONU, nós temos o Sistema Europeu de Proteção aos Direitos Humanos, nós temos, em 1969, sim, 1950, então, entrando em vigor em 1951, o Sistema Europeu de Proteção aos Direitos Humanos, ou seja, aquele ente normativo para a proteção dos 47 Estados-membros da Europa, enfim, que são os 47 Estados que dizem respeito ao Sistema Regional Europeu. Nós temos, após isso, o chamado Sistema Interamericano de Proteção aos Direitos Humanos, que é esse que nós vamos frisar mais nessa aula de hoje, exatamente por ser um sistema pelo qual o Brasil está vinculado, o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, que nasce em 1969, entrando em vigor somente em 1978, após a décima primeira ratificação do Estado, o décimo primeiro Estado que aceita, que adere ao sistema, e nós teríamos ainda, em termos regionais, o Sistema Africano de Proteção aos Direitos Humanos, que se estrutura em 1980, entrando em vigor somente em 1986. Nosso ponto de hoje, então, é o Sistema Regional, Sistemas Regionais de Proteção aos Direitos Humanos. O que significa? Por que nós temos sistemas regionais? Exatamente porque o sistema, a ideia de pensar globalmente os direitos humanos é importante, nós fazemos uma certa afirmação histórica dos direitos humanos a partir da criação da ONU, nós vimos que é tanto a Casa das Nações Unidas, a Declaração dos Direitos Humanos e os pacos de Nova Iorque são importantes na implementação dos direitos humanos, mas ainda restaria a necessidade dessa dimensão mais específica, regionalizada, de proteção dos direitos humanos, e por isso que nós temos os sistemas regionais, ok? Sistema Europeu, como já comentei, sistema Interamericano, que é o que eu vou ficar a maior parte do nosso tempo falando, e o sistema Africano, ok? Falando, então, do sistema Interamericano de Proteção aos Direitos Humanos. Para pensar, você de casa, que está estudando para o concurso, enfim, você está estudando direitos humanos por uma questão que diz respeito ao conhecimento da matéria, é sempre importante nós termos uma análise transdisciplinar dessa discussão dos direitos humanos, eu, na medida do possível, aqui farei, fiz na primeira aula, quando falamos a respeito do paradoxo dos direitos humanos, ok? Mas, enfim, ao fim e ao cabo, nós temos que tentar, talvez, adaptar aquele pensamento da nossa primeira aula, para pensar o sistema regionalizado, ok? Como é que nós pensamos o sistema Interamericano de Direitos Humanos? Nós temos que pensar que o sistema Interamericano de Direitos Humanos, ele vai ser criado a partir da Carta da OEA. Lembram-se, no primeiro encontro, que nós falamos da Carta das Nações Unidas, que inaugura a ONU, inaugura o sistema de proteção global dos direitos humanos, quando nós falamos de sistemas regionalizados, agora, principalmente o que nos diz respeito, nós, enquanto Brasil, o Sistema Interamericano de Proteção de Direitos Humanos, ele começa, ao fim e ao cabo, com a Carta da OEA, Carta dos Estados, Carta dos Estados, Organização dos Estados Americanos, ok? A Carta da OEA que cria a Organização dos Estados Americanos, como se fosse a ONU, mas em termos regionais. A OEA, portanto, seria a organização regionalizada que diz respeito ao continente americano, ok? Nos seus 36 países, membros, enfim, que fazem parte da OEA, ok? Então, nasce o sistema regionalizado a partir da Carta da OEA, que vai, em linhas gerais, estabelecer... A Carta da OEA vai estabelecer as prerrogativas da OEA, semelhante, em alguma medida, à Carta das Nações Unidas, quando a gente fala em proteção global, ok? A Carta da OEA, então, nesse sentido, vai estabelecer o conjunto de prerrogativas e o conjunto de valores semelhantes aos Estados americanos, aos Estados membros do continente americano, que fazem parte da OEA, ok? Então, o que nós devemos frisar, em primeira instância, quando falamos do sistema regional interamericano, é que ele vem, ele começa a ser propulsionado a partir da Carta da OEA, que vai estabelecer o conjunto de valores dos Estados americanos na promoção do direito internacional e na promoção desse que nós chamamos o direito internacional dos direitos humanos, que é o grande ramo, na minha opinião, o grande ramo de pensar os direitos humanos. O direito internacional é o direito internacional dos direitos humanos. É onde ele é mais delicado, porque nós vemos países que afrontam os direitos humanos e, ao mesmo tempo, o mais interessante seria esse o charme de pensar o direito internacional dos direitos humanos, que nós não temos, muitas vezes, uma resposta certa. E o direito internacional dos direitos humanos está em construção. Eu e você, de casa, temos esse compromisso de pensar e estruturar os direitos humanos em linhas gerais, ok? Então, quando nasce a Carta da OEA, que estrutura as prerrogativas da OEA, nós vamos ver que, acompanhados dessa Carta, essa Carta da OEA, que é em 1948, vem estruturar, enfim, as prerrogativas fundamentais da OEA, ela vem também acompanhada da Declaração de Direitos e Deveres do Homem, né? Pensando, fazendo um comparativo com o Sistema Global. O Sistema Global fala da Carta das Nações Unidas e a Declaração Universal de Direitos Humanos, e o Sistema Interamericano fala da Carta da OEA e fala também da, enfim, da Declaração de Direitos e Deveres, Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem, ok? Que seria também um conjunto de prerrogativas de direitos humanos que dizem respeito ao continente americano, ok? Certo? Então, é muito importante nós pensarmos isso. Fazer, para fins didáticos, é importante isso. A gente faz essa analogia com o Sistema Global, criando a Carta da OEA e a Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem, e seria análoga à Declaração Universal de Direitos Humanos lá do Sistema Global, ok? Então, como é que nós começamos a pensar a estrutura da proteção regional de direitos humanos em termos interamericanos a partir da Carta da OEA e a partir da Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem, certo? Pensando nisso, nós vamos imaginar, então, que em 1969 nós temos o documento internacional mais importante das Américas em termos de direitos humanos, para pensarmos em direitos humanos, que é a chamada Convenção Americana de Direitos Humanos. Então, a Convenção, cria-se a OEA em 45, perdão, em 48, a OEA em 1948, a Declaração Americana de Direitos do Homem, que vem ser o conjunto normativo de direitos humanos que estabelece a ideia da OEA, e em 1969, mais precisamente no dia 22 de novembro de 1969, nós temos, enfim, cria-se a Convenção Americana de Direitos Humanos, que eu tenho certeza que você aí de casa já ouviu falar, talvez conheça mais ela pelo seu apelido, porque a Convenção Americana de Direitos Humanos, ela é mais conhecida pelo seu apelido, que chama-se Pacto de São José na Costa Rica. Pacto de São José na Costa Rica, que foi tratado, que foi, enfim, que é um tratado internacional, que foi perfectibilizado em São José na Costa Rica, por isso que ele detém esse apelido de Pacto de São José na Costa Rica, muito importante para o Brasil, levando em consideração que ele é incorporado no direito brasileiro, nós vamos ver de que medida e estrutura inaugura, sim, esse chamado Sistema Interamericano de Proteção de Direitos Humanos. Ok? Indo bem lentamente, então, nós temos a carta, a carta da OEA que cria a OEA, nós temos a Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem, e nós temos, em terceira instância, a Convenção Americana de Direitos Humanos, Pacto de São José na Costa Rica. Fim, que foi formado em 1969, entrando em vigor somente em 1978, quase 10 anos depois, ao fim que conseguiu a sua 11ª ratificação, ou seja, ao momento em que o 11º Estado aderiu ao tratado e se vinculou ao tratado pelo princípio da Pacta Sum Servanda, o que é o princípio da Pacta Sum Servanda? Ora, eu, quando eu adentro a um determinado contrato internacional, tratado internacional, eu sou vinculado a ele, quando eu ratifico esse tratado, quando o 11º país aderiu a esse tratado, nós temos, enfim, a perfectibilização e o início do Sistema Interamericano de Proteção de Direitos Humanos. Ok? Está claro? O que é importante nós entendermos desse Sistema Interamericano? O Sistema Interamericano vai elaborar um conjunto de normas que dizem respeito aos direitos humanos que os Estados-membros devem, enfim, contemplar em seu direito interno. Quando nós temos um tratado de direitos humanos e o Estado interno deve, enfim, modificar até mesmo o seu direito interno em nome desse tratado hierarquicamente superior de direitos humanos, enfim, em gerais nós falamos que o Estado faz um certo controle de convencionalidade, ou seja, o Estado adere a esses tratados de direitos humanos fazendo parte do seu conteúdo normativo, ok? Então, nós estamos começando a pensar o Sistema Interamericano, esse Pacto São José da Costa Rica vai estabelecer um conjunto de direitos, que nós vamos falar em alguma medida, alguns, porque o que interessa mais para nós, o que vai interessar para nós aqui, vai ser o procedimento perante o Sistema Interamericano. Como é que vai ser? Certo? Ok? O que nós poderíamos destacar em termos normativos que está contemplado pelo Pacto São José da Costa Rica ou, melhor dizendo, chamando também de Convenção Americana dos Direitos Humanos. Está lá estabelecido no Pacto São José da Costa Rica que todos nós temos direito à vida. O direito à vida, lá nos primeiros artigos, vai falar sobre direito à vida já, vai contemplar sobre direito à vida e o que é importante para você que, por acaso, está preocupado com uma prova da OAB ou está preocupado, por exemplo, em algum concurso, estabelecer que, por exemplo, o direito à vida, isso é uma questão que eu já vi cair várias vezes em termos de provas, de concursos, quando o Pacto São José da Costa Rica estabelece o direito à vida, nós podemos pensar, se tratar de uma convenção de direitos humanos que, por exemplo, o Pacto não permita a pena de morte. Porém, o Pacto São José da Costa Rica, eu vou tentar estabelecer alguns direitos, alguns conteúdos normativos fundamentais para nós pensarmos, principalmente aqueles que mais caem em prova. O Pacto São José da Costa Rica, é que ele permite que o Estado detenha em seu conteúdo normativo interno a possibilidade da pena de morte. Nós poderíamos pensar em termos de vista crítico, por que será que um tratado de direitos humanos permitiria que fosse ainda permitido uma dimensão de pena de morte no seu conteúdo interno? Isso não seria, ora, contrário à ideia de direitos humanos? Na verdade, nós sabemos que os tratados internacionais, quando nós estudamos os direitos dos tratados, o direito internacional clássico, sabemos que os tratados internacionais, os países, eles não são obrigados a aderir internacionalmente aos tratados internacionais. Eles têm toda uma fase de formação dos tratados, que começa por uma fase de assinatura, que é um aceite precário, e, posteriormente, a ratificação, que é o aceite definitivo. Mas, quando, enfim, para fortalecer o direito internacional, nós temos que ver a questão de que os países, eles, para facilitar as rodadas de negociação internacional, nós temos que contemplar a possibilidade para que os estados venham a aderir ao sistema internacional, que facilite os estados, então, não houve um consenso relacionado à pena de morte. Ok? Nesse caso, enfim, antes de nós prosseguirmos, vamos ver se nós temos aí alguma questão vinda de algum dos nossos estudantes. Como nós havíamos comentado, a questão que diz respeito à OEA, a pergunta do nosso colega, o que é a Organização dos Estados Americanos? É aquilo que estrutura, digamos assim, é a organização internacional que estrutura o sistema regional interamericano de proteção de direitos humanos, ok? A OEA é criada, como nós falamos, a partir da Carta da OEA, que estabelece nos seus estados-membros o conteúdo normativo vinculativo, a estrutura da OEA, a Assembleia Geral da OEA, por exemplo. Interessante é falar, antes de prosseguirmos, que a OEA pode se assemelhar, em alguma medida, para fins, pelo menos didáticos, à ONU, só que regionalizada, porém, fala numa Assembleia Geral da OEA, etc. Cada estado-membro tem a sua representatividade perante a OEA, porém, a OEA não tem um Conselho de Segurança da OEA. Isso é importante anotar. A OEA não detém um Conselho de Segurança tal qual as Nações Unidas detêm, que seria esse órgão que pode, inclusive, que tem a capacidade resolutiva, o Conselho de Segurança, para todos os países do mundo, enfim, que a OEA não tem, e também esse caráter de intervenção, se for o caso, intervenção que a OEA também não tem, ok? Indo adiante, então, estávamos falando nós a respeito, enfim, do Pacto São José da Costa Rica e o direito à vida. Isso é campeão de cair em provas, eu peço a atenção de vocês aí de casa, que a Convenção Americana de Direitos Humanos permite a possibilidade da pena de morte. Isso é muito importante, porque é contraintuitivo. Nós achamos que, por se tratar de direitos humanos, automaticamente está abolida a pena de morte. No entanto, o Pacto São José da Costa Rica permite que os Estados detenham em seu direito interno a pena de morte. O que é expressamente proibido pela Convenção Americana de Direitos Humanos, pelo Pacto São José da Costa Rica, é expressamente proibido que o Estado que aboliu a pena de morte retome ela posteriormente. Ou seja, se o Brasil, o Brasil, enfim, se o Brasil, nós temos a pena de morte em caso de guerra, até isso seria discutível, no ponto de direitos humanos, se nós falarmos. Mas imagine um país que faz parte da OEA, que tenha abolido a pena de morte, não poderia esse país voltar a incorporar a pena de morte em seu direito interno por força do princípio da proibição do retrocesso em termos de direitos humanos. O país não tem como retroceder em termos de direitos humanos. Não pode ele contemplar direitos humanos e esse princípio da proibição do retrocesso seria nesse sentido. Não poderia o país contemplar direitos humanos e voltar atrás posteriormente. Ok? Então, muito importante. É permitido pena de morte pelo sistema inteiro americano de direitos humanos? Sim. Diferente do sistema europeu que nós vamos ver com muito mais brevidade, sim. É permitido, porém, o país que abora a pena de morte não pode voltar atrás. Outras circunstâncias importantes que estão em termos de proteção de direitos lá no Pacto São José da Costa Rica ou Convenção Americana de Direitos Humanos, além do direito à vida que nós re-mencionamos rapidamente, claro que essa pena de morte, tal qual se assemelha direito interno, não pode ser para crimes políticos, a pena de morte não poderá ser para mulheres gestantes, para pessoas idosas, enfim, para menores de 18 anos. Enfim, além disso, nós temos que falar, por exemplo, a questão muito importante que a Pacto São José da Costa Rica fala e retoma, que é a questão da proibição da tortura. Toda pessoa que foi torturada, enfim, uma tortura é sempre uma afronta aos direitos humanos em qualquer circunstância que seja. nós temos tratados específicos que dizem respeito à questão da tortura e, ao mesmo tempo, em que nós temos tratados específicos que são relacionados à tortura e que o Brasil faz parte, nós temos também o Pacto São José da Costa Rica que vai retomar essa questão também e isso vai ser importante porque é uma condenação do Brasil, nós falámos lá no final do encontro, as quatro condenações que o Brasil teve pela Corte Interamérica de Direitos Humanos, uma delas diz respeito a essa questão da ditadura militar que tem relacionado a essa questão da tortura. Então, falamos sobre o direito à vida, o direito de todo ser humano dos países, membros do pacto de não serem torturados. Temos também a questão do direito ao duplo grau de jurisdição e por que eu estou falando isso? O direito humano no Pacto São José da Costa Rica ao duplo grau de jurisdição é fundamental porque vem desse direito a partir do Pacto São José da Costa Rica que o ministro Celso de Mello contemplou a questão do grande caso do Mensalão, certo? Então, o artigo 8º lá na letra H artigo 8º número 2 letra H do Pacto São José da Costa Rica vai dizer que nós todos nós temos direito ao duplo grau de jurisdição e isso foi decisivo por uma questão interna pelo ministro Celso de Mello que contemplou a possibilidade no caso do Mensalão de serem novamente julgadas a questão dos embargos infringentes. É uma questão bastante atual importante e foi resolvida pelo direito internacional pelo menos nessa instância. falando ainda em termos de direitos falamos o direito à vida falamos o direito ao duplo grau de jurisdição falamos o direito à questão da proibição do retrocesso falamos a questão da tortura falamos, enfim uma série de direitos que o nosso Pacto São José da Costa Rica contempla e é importante anotar e isso já caiu isso é muito importante isso já caiu em provas da OB importante anotar que lá em 1969 quando foi criado o Pacto São José da Costa Rica que entrou em vigor somente em 1978 que esse Pacto originariamente só contemplava direitos de primeira dimensão ou geração o que nós falamos na aula anterior ou seja somente direitos civis e políticos liberdades individuais e direitos civis e políticos ok o rol de direitos de segunda dimensão só vai vir em 1988 com o protocolo de São Salvador isso é muito importante já caiu em provas da OB e nós sabemos que enfim nós temos que estudar as provas para podermos contemplar em termos de para nós sabermos o que está por vir então muito cuidado porque a Convenção Americana de Direitos Humanos Pacto São José da Costa Rica originariamente fala em direitos de primeira dimensão e esse protocolo de São Salvador o que é um protocolo no direito internacional é como se fosse uma emenda para a gente entender esse protocolo de São Salvador de 1988 vem trazer os direitos de segunda dimensão que é muito importante ok falamos então estamos falando sobre o sistema regionalizado de proteção de direitos humanos falamos já indo retomando aos poucos Carta da OEA Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem Pacto São José da Costa Rica que estabelece esse conteúdo normativo de direitos originariamente com direitos de primeira dimensão ou geração e a partir de 1988 também contemplando direitos de segunda dimensão ok esse enfim esse pacto São José da Costa Rica enfim ele vai estabelecer duas duas dois entes paralelos para a gente pensar a organização do sistema regionalizado então nós temos por um lado a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e por outro lado a Corte Interamericana de Direitos Humanos antes de nós avançarmos também mais um detalhe importante vamos lá Pacto São José da Costa Rica estabelece o que? Pacto São José da Costa Rica estabelece a possibilidade enfim de responsabilização dos Estados por afrontas a por violações aos direitos humanos presentes na Convenção Americana ok para que serve então para como estamos falando de sistema regionalizado dentro do continente americano algum país signatário ao pacto São José da Costa Rica que comete alguma violação aos direitos humanos alguma vítima poderá ele sim responsabilizar ser responsabilizado pelo sistema interamericano certo isso é muito importante a gente pensar ok e o importante a gente pensar em se prosseguir é que o Brasil nós sabemos que o pacto é de 69 entrou em vigor em 78 mas o Brasil só começou só aderiu ao pacto em 1992 isso é uma informação muito importante aderindo também a como um protocolo facultativo quem adere ao tratado pacto São José da Costa Rica adere ao conteúdo tratado mas só vai estar vinculado a uma decisão da corte interamericana de direitos humanos se aderir a um chamado protocolo facultativo que o Brasil aderiu em 1998 então são questões pontuais relacionadas a datas que são importantes pacto é de 69 entra em vigor em 78 Brasil aceita entra no pacto em 92 mas aceita ser julgado pela corte em 98 ok vamos lá quando nós temos a estrutura enfim do pacto São José da Costa Rica o que nós podemos pensar quando um país viola direitos humanos ele pode ser responsabilizado quando um país viola algum conteúdo normativo seja ele de primeira ou segunda dimensão como nós falamos primeira dimensão estrutura original direitos de segunda dimensão protocolo de São Salvador 88 ele produz uma vítima de direitos humanos essa vítima ela poderá adentrar procurar o sistema interamericano de direitos humanos para responsabilizar o Brasil por violações dos direitos humanos como isso acontece vamos imaginar que nós temos o pacto nós temos essa vítima de direitos humanos que enfim o Estado acabou de alguma medida seja por uma certa inércia seja por ele Estado mesmo ter violado seja por o Estado ter feito descaso em relação à proteção dessa vítima essa vítima poderá ir até o sistema interamericano de direitos humanos requerer a responsabilização de um país membro do pacto São José da Costa Rica importante antes de prosseguir que existem pelo menos dois países muito importantes do continente americano que não fazem parte do pacto São José da Costa Rica eles são dos Estados Unidos da América que também é uma questão muito criticada os Estados Unidos é muito criticado pois os Estados Unidos apenas assinaram o pacto São José da Costa Rica mas não ratificaram e nós sabemos que assinatura e ratificação tem dois condões diferentes a assinatura é um aceite precário uma sinalização do Estado perante a comunidade internacional de que ele quem sabe talvez no futuro fará parte desse tratado e a ratificação aí sim tem um cunho o elemento vinculante em relação ao Estado então antes de prosseguirmos nós temos que assinalar que os Estados Unidos e o Canadá o Canadá nem assinar assinou enfim nós temos essa debilidade no sistema interamericano ok então vamos pensar se há uma vítima de direitos humanos que quer a responsabilização de algum Estado o que ela precisa fazer essa vítima ela deve procurar e encaminhar uma petição perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos através ou de um advogado ou através de uma organização não internacional uma organização não governamental alguma ONG por exemplo ok essa vítima se sentiu lesada em termos de direitos humanos esse direito humano que deve estar contemplado no Pacto São José da Costa Rica e ela então para ela ser contemplada ela procura a Comissão Interamericana de Direitos Humanos que fica localizada em Washington essa Comissão Interamericana de Direitos Humanos ela é composta por sete membros que são eleitos por um mandato de quatro anos podendo ser renovável podendo ser enfim reeleito por mais um mandato por mais quatro anos e esses sete membros da Comissão Interamericana de Direitos Humanos não podem ser do mesmo país isso é uma notação importante certo vamos lá a vítima procura a Comissão Interamericana de Direitos Humanos a partir de um advogado ela mesma pode procurar sem intermédio de ser advogado mas é recomendável que ela procure um advogado ou uma organização internacional uma organização não governamental perdão uma ONG que poderá representá-la essa vítima ou esse grupo de vítimas ok existem requisitos para essa vítima então procurar o sistema interamericano procurar a Comissão Interamericana de Direitos Humanos que requisitos seriam esses? ora o primeiro requisito que uma vítima que sofreu violação de seus direitos humanos uma vítima ou um grupo de vítima uma pessoa ou um grupo de pessoas que foram violados seus direitos humanos contemplado pelo Pacto São José da Costa Rica ela deve necessariamente passar por quatro requisitos fundamentais segundo a Convenção Americana de Direitos Humanos o Pacto São José da Costa Rica quais requisitos seriam esses? o primeiro deles seria o esgotamento das vias internas ou seja não poderia eu, Gustavo procurar o sistema interamericano de direitos humanos por algum afronto a direitos humanos sem antes tentar resolver esse problema internamente no direito brasileiro ok? esse é uma regra esse é o requisito número um eu não posso ir para o sistema interamericano sem tentar resolver internamente primeiramente a minha circunstância do meu direito violado ok? então esgotamento das vias internas como primeiro requisito segundo requisito que eu procure o sistema interamericano respeitando o prazo de seis meses após o término da minha investida interna de proteção de direitos humanos ok? imaginar que eu tive os direitos humanos violados procurei no Brasil essa responsabilização da pessoa que violou meus direitos humanos ou do próprio Estado seja se for o caso vamos imaginar que em sede de primeira instância eu perdi em sede de segunda instância em algum tribunal de justiça eu perdi também e tentar contemplar isso para os tribunais superiores STJ e STF eu também perdi aí nesse momento quando esgotaram-se as vias internas dentro do passe de seis meses ao término dessa última instância interna eu devo procurar a Comissão Interamerica de Direitos Humanos ok? retomando primeiro requisito esgotamento das vias internas segundo requisito que eu entre com essa demanda no prazo de seis meses da última decisão interna terceiro requisito que não exista já uma coisa julgada internacional ou seja que essa é a minha lide que eu estou tentando buscar o meu direito humano violado em sede internacional não exista já uma decisão internacional sobre o mesmo caso ou até mesmo quarto requisito que não exista uma litispendência internacional ou seja que esse o mesmo assunto já não esteja sendo julgado já não esteja em trâmites em outra instância internacional então voltando quatro requisitos para que eu que fui que tive meus direitos humanos violados procure o sistema interamericano primeiro esgotamento das vias internas segundo seis meses que seja solicitado que seja peticionado então perante o sistema interamericano no prazo de seis meses do último da data final da construção de direitos terceiro que não exista coisa julgada internacional e quarto que não exista litispendência internacional ok antes de nós prosseguirmos quando estamos aqui a vítima essa vítima procura o sistema a comissão interamericana de direitos humanos quando ela procura essa comissão de direitos humanos ela vai em linhas gerais ela vai essa comissão de direitos humanos ela precisa essa comissão interamericana de direitos humanos com sete membros ela precisa passar por toda uma por toda uma uma circunstância dela interna para que o para que o estado possa ser responsabilizado posteriormente por um julgamento da corte interamericana de direitos humanos antes de nós prosseguirmos nós vamos dar uma olhada se nós temos alguma pergunta de algum estudante nosso eu gostaria de saber o que é o pacto de São José da Costa Rica como nós havíamos falado o pacto de São José da Costa Rica que também é chamado de convenção americana de direitos humanos o pacto de São José da Costa Rica é o pacto mais importante de direitos humanos para a América certo? é o pacto de direitos humanos mais importante pelo qual o Brasil está vinculado o que é importante a gente anotar é que o Brasil aderiu a esse pacto que é que tem origem em 1969 entrou em vigor em 78 o Brasil só aderiu em 1992 e só aderiu a jurisdição da corte interamericana de direitos humanos em 1998 tendo sido julgado e condenado já quatro vezes cinco vezes foi chegou o caso brasileiro à corte e ele foi condenado em quatro oportunidades que nós vamos falar rapidamente aqui ao final do nosso encontro ok? retomando o nosso ponto nós estávamos falando lá quando existe uma violação de direitos humanos e há uma vítima essa vítima poderá procurar a comissão interamericana de direitos humanos tendo esses quatro requisitos que nós havíamos falado o primeiro requisito do esgotamento das vias internas isso é muito importante o esgotamento das vias internas pode ser relativizado ou seja existe algumas circunstâncias pelas quais a pessoa que foi violada dos seus direitos humanos pode enfim não esperar não aguardar todo o processo interno no Brasil por exemplo para procurar o sistema interamericano quais seriam as circunstâncias que relativizariam essa dimensão ou seja ora vamos imaginar o seguinte se eu tenho um direito meu humano violado que está contemplado pelo pacto São José da Costa Rica mas não está contemplado pelo direito brasileiro eu teria direito a não procurar o direito interno e ir direto para o sistema interamericano esse é um exemplo essa é uma circunstância a segunda circunstância seria a seguinte ora eu tenho o direito humano violado e existe essa previsão de direitos também no direito interno porém não há acessibilidade formal não há acesso à justiça por alguma circunstância podemos imaginar que eu mesmo tendo contemplado esse direito há algum impedimento do meu acesso à justiça no direito local e isso possibilitaria que eu fosse até o sistema interamericano ok quando não há direito ou quando não há acesso a esse direito eu posso abrir mão desse requisito posso flexibilizar esse requisito do esgotamento das vias internas mas fundamentalmente e mais importante eu poderia enfim relativizar o requisito do esgotamento das vias internas se eu se existisse uma demora injustificada no direito interno eu tive um direito humano violado e o Brasil por exemplo passa a justiça brasileira passa por uma demora injustificada e não contempla minha proteção isso poderia me valer com que eu deixasse de esperar deixasse de aguardar o direito interno e fosse procurar o sistema interamericano ok isso é muito importante é tão importante que por exemplo a primeira condenação brasileira diz respeito a essa circunstância o caso que nós vamos falar em outro momento o caso Damião Ximenez Lopes que o Brasil foi condenado em 2006 foi uma circunstância onde o Damião Ximenez ele foi era uma pessoa que tinha doenças mentais e foi internado na casa de repouso Guararapes no interior do Ceará e foi assassinado três dias depois passado anos e anos sem que não tenha havido nem diretamente um inquérito policial formal houve então enfim uma má prestação judiciária brasileira para apurar os responsáveis pela morte do Damião Ximenez a irmã do Damião Ximenez não aguardando o término do procedimento interno procurou a comissão interamericana de direitos humanos ok enfim isso foi uma questão fundamental então nós temos lá vítima de direitos humanos que tem quatro requisitos que nós vimos para procurar a comissão interamericana de direitos humanos e ao procurar essa comissão quando chega na comissão interamericana de direitos humanos a comissão pode fazer uma série de circunstâncias certo o primeiro momento quando chega uma demanda a comissão interamericana de direitos humanos que tem a sede em Washington quando a comissão recebe essa denúncia por parte de uma vítima ou por parte de uma organização não governamental ok a comissão ela pode inaugurar uma fase de conciliação uma fase de composição onde o estado é primeiro a comissão analisa se faz parte mesmo se foi mesmo violado um direito humano contemplado pelo Pacto Santa Costa Rica se não for o caso ela pode até mesmo arquivar o caso mas se percebe que há fundamento na demanda da vítima ela poderá inaugurar essa fase de composição tentar fazer então uma resolução amigável entre a vítima e o estado violador de direitos humanos certo se não se consegue chegar a esse movimento esse momento conciliatório entre vítima e estado a comissão interamericana de direitos humanos ela poderá inaugurar enfim agora uma fase de primeiro informe ou seja o primeiro informe da comissão seria a comissão chega a uma conclusão e remete a uma resolução para que o país modifique a sua direita interna ou de algum modo contemple direitos que estão sendo violados perante essas vítimas ou essa vítima ok nesse momento de primeiro informe é muito importante o momento de primeiro informe é um informe enfim ele é sigiloso a comissão chega até o estado e nesse primeiro informe dá um prazo geralmente de três meses para o estado modificar o seu direito interno ou tentar solucionar o problema nós temos casos aí relacionados por exemplo a lei Maria da Penha que chegou nesse momento onde o estado brasileiro tomou digamos assim um puxão de orelha da comissão interamericana de direitos humanos no ano de 2006 e confeccionou a lei Maria da Penha então a lei Maria da Penha ela é fruto de algum modo da força da proteção internacional de direitos humanos em termos regionais é muito importante a gente pensar isso ok então nesse primeiro informe se o estado não consegue contemplar em um prazo de três meses aquilo que foi solicitado pela comissão interamericana de direitos humanos passados os três meses a comissão poderá ou remeter o caso a corte interamericana de direitos humanos ou a comissão poderá dar um prazo de mais três meses aí no chamado segundo informe o segundo informe já não é mais sigiloso não é mais enfim e esse segundo informe teria essa dimensão já pública seria uma dimensão de a comissão interamericana de direitos humanos ela ela então produziria essa dimensão de de puxar a orelha do estado de direitos humanos de uma forma mais incisiva ok passado então o prazo estipulado para que o estado contemple aquilo que foi reverendado pela comissão interamericana de direitos humanos que remete um relatório para a assembleia geral da oea em caso de descumprimento se o estado violador de direitos humanos não oferece uma contraprestação não oferece uma uma resposta a essa demanda da comissão interamericana de direitos humanos essa a comissão agora sim a comissão interamericana de direitos humanos poderá remeter o caso a corte interamericana de direitos humanos ok então não confundir a comissão que tem que faz de algum modo filtro entre a vítima e a corte não confundir a comissão com a corte ok antes de nós prosseguirmos dois detalhes muito importantes para você aí que está fazendo um concurso está se preparando para um concurso ok a corte interamericana de direitos humanos que nós vamos falar agora ela foi criada pelo pacto São José da Costa Rica a comissão interamericana de direitos humanos ela é mencionada no pacto São José da Costa Rica mas ela foi criada antes ela foi criada já pela carta da OEA isso é muito importante porque é muito natural nós pensarmos que vem o pacto que cria a comissão e a corte quando na verdade o pacto cria a corte porque a comissão já existia pela convenção americana de direitos pela carta da OEA ok muito importante isso e também nós temos que detalhar uma circunstância muito importante antes de prosseguirmos a partir de 2009 uma informação relativamente recente também o sistema interamericano de direitos humanos possibilita aquela vítima que teve seus direitos humanos violados ela é possibilitada que ela tenha um defensor interamericano isso é muito importante isso é muito atual e muito importante o artigo 37 da convenção americana de direitos humanos vai falar isso o que é isso então essa vítima que quer seu direito contemplado perante as nações apelante a OEA perante o sistema interamericano de direitos humanos e não detém a possibilidade de contratar um advogado ela pode solicitar um defensor interamericano que seria algo relacionado às defensorias públicas dos estados membros do sistema interamericano de direitos humanos ok então seria um grupo de defensores públicos que o Brasil por exemplo teria um grupo de defensores que poderia ser reivindicados para ser o defensor dessa vítima e ser o representante dessa vítima perante o sistema interamericano ok vamos fazer uma breve retomada antes de prosseguirmos quando há uma violação de direitos humanos então que produz essa vítima essa vítima procura a comissão interamericana de direitos humanos com sede em Washington com base em todos aqueles requisitos que nós vimos com base em toda aquela relativização dos requisitos que nós vimos se a comissão interamericana de direitos humanos percebe que há violação de direitos humanos ela tenta uma fase conciliatória não conseguindo ela tenta uma fase de primeiro informe confidencial não conseguindo ainda que o estado violador modifique o seu direito interno ou vá ou contemple aquela resolução que a comissão demanda vem uma fase de um segundo informe público agora o estado de algum modo já envergonhado perante a comunidade internacional por ser um violador de direitos humanos e mesmo assim se nesse segundo informe o estado violador não contempla a demanda solicitada pela comissão a comissão ela sim agora representa a vítima perante a corte interamericana de direitos humanos ok é claro que ela já poderia a comissão antes do segundo informe e solicitar o julgamento da corte interamericana de direitos humanos ok então nós temos que falar agora da corte falamos da comissão sete membros mandato de quatro anos para cada membro da comissão interamericana de direitos humanos que tem enfim que a comissão interamericana de direitos humanos ela pode como nós vimos ela tem o condão de ao fim e ao cabo analisar se há essa afronta de direitos humanos podendo inclusive ir inspecionar em loco isso é muito importante também pode a comissão interamericana de direitos humanos ir em loco lá dentro do país violador de direitos humanos perceber ver lá como as coisas estão se ela pode fiscalizar no local e isso é muito importante a gente anotar porque o Brasil fez uma reserva a essa possibilidade o artigo 43 da convenção americana de direitos humanos e também o artigo 48 da convenção americana de direitos humanos vão falar da possibilidade dela comissão interamericana de direitos humanos ir até o país violador de direitos humanos e analisar o que aconteceu se puder fiscalizar internamente o país o Brasil isso é importante anotar o Brasil fez uma reserva a isso o Brasil não permitiu que isso acontecesse portanto não pode o Brasil não pode a comissão interamericana de direitos humanos vir ao Brasil inspecionar sem autorização brasileira isso é muito importante também retomando então quando a comissão percebe que há essa dimensão de violação de direitos humanos e o Estado mesmo com os informes não contemplou ela remete o caso a corte interamericana de direitos humanos agora sim a corte interamericana de direitos humanos que tem que é localizada em São José na Costa Rica a comissão em Washington e a corte em São José da Costa Rica que é também a comissão com sete membros a corte com sete juízes eleitos pela Assembleia Geral da OEA com mandato de seis anos podendo ser podendo ser reeleito por mais seis anos lembrando também que cada juiz da corte interamericana de direitos humanos não pode ter a mesma não pode ter não pode haver dois juízes de mesma nacionalidade na corte interamericana de direitos humanos ok então quando ocorre então essa demanda indivíduo que teve seu grupo de indivíduos ou indivíduos remete o caso à comissão a comissão que pode tentar compor uma série de circunstâncias dimensionar resoluções ao Estado violador e caso isso não ocorra ela a comissão remete o caso à corte interamericana de direitos humanos que agora sim a corte interamericana de direitos humanos terá como principal função a contenciosa ou seja ela julga estados violadores de direitos humanos ok ela julga e também ela tem uma segunda função a corte interamericana de direitos humanos que é a função de julgar de também de emitir pareceres consultivos ou seja além de julgar a corte interamericana de direitos humanos também oferece pareceres consultivos eu posso consultar a corte interamericana de direitos humanos em termos de direitos humanos se e o Estado o Brasil poderia consultar a corte interamericana de direitos humanos se está confeccionando uma norma de direitos humanos e poderia solicitar a corte um parecer consultivo ok então isso é muito importante a corte com esses sete juízes ela julga e também faz consultoria em termos de direitos humanos certo importante agora nós analisámos ainda que de forma breve entendermos que pensando que o Brasil uma pessoa que teve o seu direito humano violado ela não pode ir direto para a corte ela precisa passar pelo crivo da comissão interamericana de direitos humanos é necessário essa pessoa que ela vá e tem esse órgão intermediário chamado a comissão interamericana de direitos humanos por isso que nós falamos que no sistema interamericano o acesso de direitos humanos das vítimas ele é limitado porque ele não pode não pode eu e você de casa procurar o sistema interamericano de forma direta ok então nós pensarmos então a corte interamericana de direitos humanos é importante nós pensarmos que dentro da corte o país pode ser responsabilizado internacionalmente por afrontas aos direitos humanos e antes nós prosseguimos nós vamos ver aqui se há em gerais alguma pergunta dos nossos estudantes que possa nos auxiliar eu queria saber se o Brasil já foi condenado pela corte interamericana de direitos humanos nós vimos que o país que faz parte da corte interamericana de direitos humanos ele pode ser responsabilizado por afronta aos direitos humanos previstos no pacto contra a costa rica então perfeitibilizando o sistema interamericano de direitos humanos então o Brasil já foi julgado por quatro vezes foi responsabilizado quatro vezes pelo julgamento da corte interamericana de direitos humanos o primeiro deles que eu vou falar que nós já vimos rapidamente aqui foi o caso Damião Ximenez Lopes em 2006 Damião Ximenez Lopes foi uma pessoa que foi internada numa casa de repouso no interior do Cerará chamada de Guararapes casa de repouso de Guararapes vinculada ao sistema único de saúde e Damião Ximenez Lopes foi assassinado lá na casa de repouso e houve uma demanda criminal para apurar os responsáveis pelo homicídio Damião Ximenez Lopes acabou emperrada e anos e anos e anos não havia nem o término do inquérito policial os familiares Damião Ximenez procuraram o sistema interamericano e se passou toda a fase de primeiro informe que nós vimos primeiro e segundo informe tentativa de conciliação chegou a corte interamericano de direitos humanos e o Brasil foi condenado condenado pela corte interamericano de direitos humanos em indenizar as famílias familiares Damião Ximenez Lopes em 146 mil dólares além da obrigação de investigar o caso ok lembrando também que as condenações da corte interamericano de direitos humanos elas não tem caráter penal as condenações da corte tem caráter pecuniário e caráter moral ou seja a corte obriga o estado a melhorar o seu direito interno fazer um controle de convencionalidade de adaptação entre o direito internacional e o seu direito interno e não tem o condão de em geral de punir criminalmente nós temos uma segunda condenação do Brasil a segunda condenação do Brasil diz respeito ao caso chamado Sétimo Garibaldi e foi em 2009 que ocorreu também no interior do Paraná ocorreu no interior do Paraná primeiro caso no interior do Ceará segundo caso no interior do Paraná que diz respeito ao movimento sem terra importante a gente pensar isso que foi o Sétimo Garibaldi foi uma pessoa que era militante do movimento sem terra que foi baleado levou um tiro na perna e foi identificado por um grupo de fazendeiros enfim essa pessoa foi baleada e foi levada à morte e o que se entende é que o estado do Paraná a justiça do Paraná não levou esse homicídio a sério arquivando o caso enfim e houve uma má prestação jurisdicional do Brasil na questão da apuração dos responsáveis então o Brasil foi condenado em 2009 esse caso Sétimo Garibaldi aconteceu em 1999 então 10 anos depois o Brasil foi responsabilizado e a corte condenou o Brasil a apurar os responsáveis pela morte do Sétimo Garibaldi e também indenizar a viúva do Sétimo Garibaldi em 50 mil dólares e também 20 mil dólares para cada um dos seis familiares envolvidos na demanda também ok primeiro caso Damião Chimenez Lopes segundo caso Sétimo Garibaldi terceiro caso Escher e outros caso importante também também no interior do Paraná também a mesma juíza do caso Sétimo Garibaldi a mesma juíza que enfim que arquivou o caso ela também foi responsável por também o caso segunda condensão do Brasil envolvendo o movimento sem terra ou seja o que aconteceu a polícia do interior do Ceará que solicitou grampos telefônicos sem que existisse uma investigação criminal formal e essa juíza concedeu os grampos telefônicos para duas entidades relacionadas ao movimento sem terra e esse a polícia enfim após a investigação vinculou em jornais de grande circulação o conteúdo dos grampos telefônicos sem informar inclusive a juíza sem informar sem fundamentar a sua decisão e sem informar o ministério público paranaense a respeito do caso ok então é claro que o movimento sem terra entrou com uma demanda interna o processo foi arquivado tentou por um mediante de recursos e também não conseguiu ser contemplado seu direito esgotado as vias internas o movimento sem terra procurou então um sistema interno de direitos humanos e ao fim e ao cabo o Brasil foi mais uma vez condenado também por causa pela mesma juíza também por má prestação de direitos humanos por grampos ilegais e também relacionado ao digamos assim a demanda impulsionada pelo movimento sem terra isso é muito importante para você que está em casa pensando porque nós temos um certo preconceito em falarmos do movimento sem terra nós falamos do movimento sem terra nós estamos acostumados a pensar como um grupo de invasores que na verdade são um grupo que tem uma demanda histórica de reforma agrária muito antiga e muito importante e isso a gente dá o que pensar porque o Brasil foi responsabilizado duas vezes pouca gente sabe disso por uma demanda de afrontas aos direitos humanos violação de direitos humanos contra integrantes do movimento sem terra ok e a última condenação importante para nós pensarmos a última condenação que o Brasil teve foi o famoso caso Júlia Gomes Lund o caso que envolve também chamado o caso chamado Guerrilha do Araguaia onde o Brasil foi condenado em novembro de 2010 o caso mais importante a condenação mais importante que é o que? por má prestação jurisdicional a respeito de pessoas que foram mortos e desaparecidos da Guerrilha do Araguaia no Tocantins nos anos 70 que diz respeito a ditadura militar então o Brasil foi condenado a fazer uma política de memória para que seja fortalecido os direitos humanos na questão da ditadura militar que seja enfim contemplada a apuração dos responsáveis que todos os países da América Latina vários países da América Latina já foram responsabilizados por afrontas aos direitos humanos em questões das suas ditaduras internas e o Brasil foi mais um que foi condenado pela corte interamericana a promover políticas de memória e responsabilização dos casos envolvendo a ditadura militar ok? para finalizarmos o nosso encontro de hoje rapidamente nós falaremos enfim o sistema europeu de proteção de direitos humanos tem uma diferença tem duas diferenças fundamentais em relação ao sistema interamericano primeiro a partir do protocolo 11 protocolo 11 do sistema europeu de direitos humanos possibilita o que? que a vítima de afrontas aos direitos humanos na Europa ela vá direto para a corte europeia sem passar por uma comissão europeia a partir do protocolo 11 nós temos essa diferença e também no protocolo 13 que contempla a abolição total da pena de morte lá no sistema interamericano no sistema europeu perdão temos essa diferença aqui no sistema interamericano nós temos ainda a questão da ditadura sendo possível perdão da pena de morte como possível na Europa não e no sistema interamericano nós temos ainda que passar pelo filtro da comissão e para depois chegar a corte que na Europa não temos esse filtro ok? uma diferença também enquanto nós temos na corte interamericana sete juízes na corte europeia nós temos o mesmo número de juízes de estados membros que são 47 juízes atualmente na corte europeia de direitos humanos e falar rapidamente também a respeito do sistema africano de direitos humanos o sistema mais tardio que ele foi criado em 1980 entrou em vigor em 1986 e a diferença cabal em relação ao nosso sistema interamericano que ele já no seu corpo normativo prevê a ideia de direitos de primeira dimensão e segunda dimensão algo que aqui só veio com lembre-se com o protocolo de São Salvador em 1988 ok? para nós fazermos então uma retomada final do nosso encontro de hoje nós falamos sobre a proteção global perdão sistemas regionais de proteção de direitos humanos sistema europeu sistema interamericano sistema africano falamos rapidamente sobre o europeu e o africano e demos mais vazão ao sistema interamericano falamos em linhas gerais dos direitos de primeira dimensão contemplados os direitos de segunda dimensão contemplados do protocolo de São Salvador falamos a respeito dos requisitos que uma vítima que teve seus direitos humanos violados precisa contemplar para ir até a comissão interamericana de direitos humanos em Washington e depois posteriormente o papel da corte interamericana de direitos humanos no julgamento desses processos e isso enfim como um fortalecimento do direito internacional de direitos humanos a partir do paradigma regional ok? no próximo encontro nós falaremos sobre a questão específica dos direitos dos refugiados tem dúvida sobre o assunto mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br www.tvjustiça.com www.tvjustiça.com